O contrato de caçada, copiado. Teve uma falha de roteiro, verdade que não tinha rapel antes. Aí você volta no passado e os rapelos estão lá. Esse jogo é ridículo. Cadê as armas? Lugar pod. Nossa, que música estranha. RPG, pronto. Ganhamos. Ganhamos. O recluso dessa arma é bem baixo. Deu uma largada agora. Ameaça está próximo, fica aqui. Não, isso não é uma ameaça, não. Estou ameaçado. É um helicóptero. É um helicóptero. É um helicóptero. Foi bom. Tirei colete de um. Um está sem colete. Pega o helicóptero de base. Pega o helicóptero de base. Acabou, será? Acabou, será? Não sei. Acabou. 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 Sobe para o telhado, Renançoiro, que a gente vaza. Acabou, acabou. Vamos. Escolhe um lugar aí. Vai conseguir. Marcando ponto de entrada. Vem cá, chegando. Fui. O seu aliado está remobilizando. Aguardando. O tempo do contrato expirou. A gente perdeu o álcool. A fã é chianta. Comprar a casa. Tá. Curtiu a música? Eu consigo entrar na L4. Consegue. Vem tenta. Vai tomar aqui da caneta. Nossa, estava volando. Está fora do estádio, né? Chamaram alguém. Tem gente aí. Vamos colocar lá. Tem mercado. Dá lá os caras ali. Chamaram. Compraram outro. Ah, eu estou vendo que eu vou morrer no ar. Muito baixo. Tem isso aqui. Onde você quer ir? Vamos lá? Vamos lá. Onde você quer ir? Onde você quer ir? Eu estou vendo. Eu estou vendo. Comprar a casa do que eu vou ir. Eu estou vendo. Tem gente. A gente está. Vamos lá. e é o cara aqui ó ó e aí 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 Eu vou pegar aqui Andou Ali, indo, esquerda Arfia Movimentação Deixa eu dar uma foto aqui Tem sensor Mira aqui Peraí Passei o colete, ele não tá no sensor Fugiu Derrubei um Tô Tô contigo O cara tá bem na frente O cara sumiu O cara, será que ele reviveu? Sim Hum, tá aqui mano Nossa, como é que acabou a bala? Essas armas são muito ruim Matei o cara O cara tá revivendo, tem três rosas, tem mais duas onde eu matei o cara Olha lá onde eu morri Tem mais duas Ah Escuta soldado, ganha aqui E você volta pra linha de frente Mas se você perder Sua vez soldado Agora vai lá, dá um jeito nessa merda Você mostrou como se faz Tô voltando O que mais? Eu estou morto Ah, tô todo mundo? Pode marcar, tô todo mundo Maravilha Tá, vou tentar pegar minhas coisas Eu não tenho porcaria nenhuma, vou tentar pegar a caixa Maravilha Tem como dar uma olhada se tem gente lá Tô caindo Tô caindo Tô caindo Tô caindo Baixo o calibre aqui Deve estar nos lugares Deve estar nos lugares, ou não Sem colete Sem colete Tem que pegar de munição Tem nos corpos aqui Tem o que? Tem que pegar de munição Tem nos corpos aqui Tá, vou aí Helicóptero 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 dropou dois Hostil em campo Tem colete outro Ela marcada Ah, não é possível, velho Como que o cara sem colete Conseguiu me matar? Meu Deus, que mentira Sem colete Não Mataram outro time Atrás Conseguiu virar e me matar Como assim? Tem um cara na Fazendo um morrer Vou pegar um carro Vou pegar um carro aí No mercado aqui Deixem brava Baixem veículo Até que eu tô acertando o tiro Com a karma Até que eu tô acertando o tiro com a karma Só que eu não tô pegando a cabeça Só tô tirando o colete tudo Já ajuda, né? Já ajuda, né? E aí E aí E aí E aí E aí Seguindo Hum, tem um carro ali Não vai, Victor Eu ia voltar lá e vou fazer o outro cara Tem um veículo para pegar uma arma boa É, problema é que eu não tenho arma, né? Vou cair aqui Vou cair aqui Uhum Se achar uma arminha já Aí fica Nossa, não tem nada Só tem um colete Tem uma arma Uhum Baixei, tô com a pistola Ai Cara Que eu me troco Um do Que tem a coroa Ah Essa aqui Essa aqui Essa aqui Essa é Abre a preguiça Obrigado Tô indo Tô estímido, hein? Não esquece Tá Porra Tô embaixo, tá embaixo Tô aqui Inimigo chegando da A.O. Não tô Tá bom Meu Deus Vai pegar aquela blindagem Vou pegar uma arma Essa fara aqui Não tem outra Acho que tem Tem uma RPD Tem uma ML ali Vou ficar com essa Max aqui E uma Sniper A Max é top Não Vem Tá para frente Tá Tá Difícil Tô acostumado com essa Sniper não É É Não vou conseguir atingir ele com essa aqui Até pelo... Não, deixa Tem uma cara aqui Tem Tem uma cara aí Tem uma cara aí Tem dois Sniper Nem melhor nem Tem uma cara É que tem bastante a fazer É verdade, então vou tentar Tem uma cara Certo A luz tá Tá pagando demais Parece que tem uma fita aqui para não ir para o time Opa, tem gente aqui dentro, gente Ah, me derrubou Cadê a Minossura? Cadê a Minossura? Eu acabei de ir, mano Achei que a Minossura ia ficar aqui? Opa, Minossura, tá aqui O cara tá aqui? Não se aguenta, pô Vai dar certo Era uma menina Vai, Yara Calma Deixando difícil Chifre da Zoom? É, essa mira não manjo Trinta e quatro metros Talvez dê a volta, né? Tá no prédio Tá subindo, tá subindo esse cara aqui Tá O alvo parece ser hostil Tô aqui dentro já Colo, que louco Tá subindo, que louco Tá subindo, tá subindo Tá subindo, tá subindo Não, não. Deve ele. Não, não. O que aconteceu? Está atrás. Por favor. Um ponto Z de embaixo. O sistema cross é ativado. Fechou a porta. Abriu a porta. Eu estou com um serente mortal. Vocês acham que eu não risco? É que sabe. Tem dois, tem dois. Deve ele. Me ajuda. Deve ter um derrubado lá embaixo. Pronto. Tem dois, tem dois. Tem dois, tem dois. Tem dois, tem dois. Tem dois, tem dois. Eu achei que você tinha me ouvido. Não, não. Está bom. Estão fake? Fã de inimigo acima. Os caras estão de sniper lá ainda? Eu acho que estão. Estão fake. Não, não estou, não está pirando em mim não. Vamos. Então... O gás está vindo. O gás está vindo. A gente precisa pegar a safe. O gás está vindo. A gente precisa ir para lá, eu acho. Achei uma submetralha boa aqui. Achei uma submetralha boa aqui. Achei uma submetralha boa aqui. Do house. Achei. Tem uma estrutura boa aqui, galera. jetztem um storage caixa de Que é? Mas Rose Preta Vai finalizar acho Ué? Não finalizou? Será que levantou? Tá no rio Eu acho que ele vai levantar O cara tá varando velho, olha onde tá saindo Mano, a Rose sumiu que eu derrubei Acho que tá no rio rio Vou jogar um... Ué, cadê a granada? Errar, joguei um... Achei que era granada Matei Tirei o colete Derrubei, parei Atirei nas cegas Matei o bolinha de golfe Essa foi bonita, mano O cara tava... Tava ajoelhado Atirei sem ver Vai me reportar, voltei a conta banida Quanta flaca Quanta flaca Quanta flaca A gente tá com muita flaca aí, eu tô com quatro Alguém pode? Eu tenho um aí Boa Viva? Oi, tenho duas Que tal aqui sem por cima Fã de inimigo acima Ó E joga pra tu Se gostou bem Dei por ele... Bora Curreta o Pex Já se aproximando Essa HDR do cara, tá boa também, mano Carro Cadê esse carro, mano? Ali Tem ninguém nele? Não, tá do lado Vou pegar o negócio aqui Pegou o que foi carregado aqui Vou ficar com a max do cara Eu dropei uma max Mas eu gosto de ira Eu também tô, a meia tá com ponto azul aí no chão Saiu alguém ali, ó Aonde? Marcou errado, filho Eu marquei mais ou menos ali no... Ah, tá Achei que você tinha marcado a munição, né? Eu marquei sem querer Tô jogando de quilo, hein? Nossa, mano... Famosa quilo Mas até porque eu não vejo uma quilo Ah, eles nem foram o alcance, né? O alcance mata Ah, tá ridículo Quando eu jogava, tava ridículo Ela só mata de perto E com o PPK Mal, né? Vem cá, chegando Mano, aqui a gente tá mal, hein? Mas tá Tô subindo meio devagar Sinto dizer, mas estamos ferrados Tão trocando tiros Tão trocando tiros Dois tiros Amém da gente Tem um time aqui em cima Tem um time aqui em cima Agora é hora Nossa, agora que desbloqueei empunhador Sai da frente o jogo Desbloqueando skin Matei Sobe fogo E aí, meu Deus Cadê esses caras, mano? Morreu Ah, mano A hora que eu vou atirar ele Boa Que partida é essa, velho? Boa Que partida é essa, velho? Que partida é essa, velho? Sniperam, meu? Muita partida é essa, velho? Partida é essa, velho? O Winnotron matou oito Matei seis E o Victor sete Gostei dessa HDR do cara aqui Minha sobrancelha branca a primeira vitória da nova Verdansky a minha é a segunda o Verdansky é louco, ele não jogou demais, parabéns